E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você editar um contato aqui no seu iPhone, bem simples Então bora lá para mais um conteúdo aqui no canal Para você fazer isso pessoal, basta você vir aqui no aplicativo telefone do seu aparelho Você vai clicar aqui no telefone e aqui nessa tela você vai clicar aqui na opção contatos Você clica aqui em contatos, você dá um clique e agora aqui galera vai mostrar todos os contatos do seu aparelho E para você editar um contato, basta você clicar em cima do contato que você quer editar No meu caso eu vou editar isso daqui, Jô, certo? Vou dar um clique em cima dele E agora nessa tela você tem um botão lá em cima, editar, basta você clicar no botão editar E aqui pessoal, você consegue estar editando o contato aí, certo? Você consegue adicionar uma foto, mudar uma foto do contato, consegue mudar o nome do contato, certo? Eu quero colocar José, Lima, posso estar colocando, posso colocar, apagar o número ou atualizar o nome da pessoa Você vai atualizar aí, um exemplo, colocar mais alguma coisa, adicionar um e-mail, adicionar outro toque Enfim, aqui você consegue estar editando aí o contato desse telefone, certo? Basicamente é isso, agora é só clicar em OK e pronto, você já alterou o contato, beleza? Como vocês podem ver, olha só, já alterei, está aqui, ó E está aí, alterei ali o nome, alterei o número, certo? Também quiser alterar a foto também consigo Então é isso pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado Até a próxima, tchau, tchau